Pra você que busca uma solução pro seu pet parar de ruer tudo dentro de casa, corre lá na Pet Nature Vocês tem 10% de desconto pra gastar lá no site da Pet Nature usando o cupom Laila10 Vamos ver o que eu garanti aqui pra dona Laila, gente Ó, eu garanti pra ela nozinhos bovinos, são tripas de boi Bacon dog, que são orelhas suínas, a Laila ama Um casco bovino, é ótimo pra rechear, ele é muito bom pra rechear, congelar E na Pet Nature, gente, eles vendem vários petiscos 100% naturais Veio também um tendão bovino, só que a Laila já traçou, que ela ama ruer Então se o seu pet gosta de ruer, corre lá no site da Pet Nature E aproveitem esses 10% de desconto usando o cupom Laila10 E aproveitem esses 10% de desconto usando o cupom Laila10